Cara, eu sou da seguinte opinião, tá ligado? Eu não gosto, por exemplo, vamos supor, as piadas de humor negro. Eu adoro assistir. Eu amo. Sim. Só que é uma coisa que eu não faço no palco, tá ligado? É embaçado. Tem que tomar cuidado. Uma, primeiro, que eu não tenho público pra isso. Sim. Porque os caras, Léo Lins, Léo Lins, Dilopes, são os caras do humor negro. Volume, né? Só que, tipo, fizeram toda uma trajetória, criaram um público. Sim. E ainda se fode bastante, tá ligado? Até hoje, mano. Não, mas eu acho que esse negócio, tipo, pode, é pra dar ibope, porque... Não, é, o Léo Lins, o Léo Lins, o Léo Lins saiu do... Do SBT. Do SBT, mas tá no mínimo uma cidade, cada cidade que tá fazendo show, tá lotando duas, três sessões. É. É. Entendeu? Então, tipo, o caixezinho dos caras é burro pra porra. O próprio Dilopes também fez o nome ali, né? É lógico, é lógico. É. Mas você não curte muito esse humor negro, então? Eu curto. Curto de assistir, de assistir, de consumir. Mas eu não faço porque, eu falo, mano, eu tô, querendo ou não, vai fazer três anos que eu tô no stand-up. E eu sou novo ainda, não tenho um público, entendeu? E a galera que vai, por exemplo, num bar, ela vai pra dar risada. No geral. Porque, às vezes, se eu faço uma piada, tipo, mais pesada, perde a pessoa, sabe? Sim. Perde. Meu, você perdeu a pessoa, fodeu, velho. É. Já é. Fodeu, 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 fodeu. Até porque, além de ela não vir mais, ela ainda queima pro zoto ainda. É. É. Estraga mais, né? Mas você chega a seguir algum tema específico? Tem isso na piada, não? Cara, eu falo da minha desgraça da vida, velho. É. Eu falo da minha desgraça. E eu falo de mim. E, por coincidência, eu sou gordo. Então eu faço... Por céu. Acidente de percurso. Não deu nem pra perceber, caralho. Então eu faço piada me zoando, tá ligado? Mas já... Não, vai, vai. Mas já veio gente falar, tipo, depois do show. Ai, a sua piada mata, sabia? Aí eu olhei a pessoa e falei, mano... E era um puta de um gordão também. Eu falei, não é a feijoada que você come às três horas da manhã que vai te matar, não, né? Não é a piada, não. Lazareto. O tanto que você come, né? Tem gente que vem pra cima pra enfançar? Tem, tem. Eu falo, irmão, eu sou... Tenho causa, tenho... É meu lugar de fala, porra. Tô dentro de casa. Tô falando... Tô dentro da minha casa. Tô falando de mim, porra.